O Instituto de Identificação vai realizar uma força-tarefa amanhã para a emissão de carteira de identidade em Aracaju. A ação começa às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde. O atendimento será feito na sede do Instituto de Identificação, que fica na rua Porto da Folha, nº 345, bairro Jeitulio Vargas, em Aracaju. Mais informações no portal a8se.com. Uma residência foi atingida por um incêndio na rua Diretora Maria Marques, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu dois cômodos e comprometeu a estrutura do imóvel. Não houve vítimas, apenas danos materiais. A suspeita é que as chamas tenham iniciado por conta do superaquecimento de um aparelho de som. Passageiros que estavam no ônibus da linha 719 Sobrado Mercado, via Osvaldo Aranha, tomaram um susto após o veículo começar a apresentar fumaça. Os registros foram feitos por pessoas que passavam pela região. A fumaça saiu da parte de baixo do ônibus. Segundo o CETRANSP, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, o transporte apresentou um problema mecânico na bateria. O veículo logo foi retirado de circulação e reparado de imediato. O motorista acionou o extintor em direção à bateria, por isso apareceu fumaça, como explicou o CETRANSP. O Ministério Público de Segipe realizou a inspeção no COPECAM, complexo penitenciário Dr. Manuel Cavalho Neto, em São Cristóvão, para verificar as estruturas da caixa d'água e de celas do pavilhão 4. A atuação também teve o apoio da Defesa Civil Estadual e da direção da unidade prisional. Na análise feita, a equipe observou vazamentos na torre da caixa d'água com comprometimento de parte da estrutura. Os problemas se estendem para o pavilhão 4, atingido por infiltrações, que têm afetado os corredores e celas onde estão os internos. A situação tem se agravado com as fortes chuvas das últimas semanas. A terceira Promotoria de Justiça das Execuções Criminais de Aracaju informou que vai expedir uma recomendação para que haja interdição do corredor de acesso da ala A do pavilhão 4 e que haja o serviço de substituição da caixa d'água ou reforma da estrutura já existente. Além disso, será abordado, junto com a Secretaria de Estado da Justiça, a questão da reforma do telhado de todos os pavilhões. Nesta tarde, uma moto foi furtada na porta de casa. O proprietário registrou o boletim de ocorrência na polícia e está à procura do veículo Fector Branca 2014 e 2015, placa QKQ 8H44. Um telespectador encaminhou para a produção da TV Atalaia a situação preocupante de um poste de energia elétrica situado próximo à Biblioteca Epifânio Dória, na capital. Nas imagens, é possível ver a estrutura inclinada e danificada. Moradores da região temem que um acidente possa acontecer em virtude do cenário apresentado. A Energias enviará uma equipe ao local para realizar a inspeção e adotar as medidas cabíveis.